Oi galerinha, hoje eu vim aqui trazer pra vocês mais um acessório totalmente grátis E esse acessório aqui, ele é bafônico, ele é maravilhoso e muito lindo Pelo menos eu achei, acho que você vai gostar muito dele também e vai achar isso também Mas antes disso, não esqueça de deixar o like pra me ajudar a se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo Então sem mais delongas, bora pro vídeo Bom galerinha, primeiro vocês vão pesquisar por esse nome aqui, tá bom? É esse jogo aqui que nós vamos entrar Ele tá em evento, então por isso que tem É esse jogo aqui, esse primeiro, nós vamos apertar nele E assim que vocês entram, vocês vão caçar essa entradinha aqui Onde tem aquele círculo amarelo ali na frente, tá bom gente? Vamos andar até o círculo amarelo E assim que chegar aqui nesse círculo, vai aparecer a letra E E a gente vai segurar em cima E vai aparecer aqui um telão com os itens que tem pra gente ganhar também Que não é só isso, tem vários Mas hoje eu vou mostrar só desse pra vocês Então o item é esse daqui, mas pra pegar tem que aparecer o negocinho azul O que que vamos fazer? Vamos apertar até chegar o final do item Até o último item aqui que tem dentro desse jogo Nós vamos apertar, apertar, até chegar lá no final E depois vamos voltar tudo de novo que vai aparecer a partezinha azul Pra gente poder pegar esse item Olha, vim até o final Agora eu vou apertar pra voltar tudo de novo Até chegar no primeiro item que é aquele sabre de luz Eu acho que é assim que se fala, né? Mas é parecido com o sabre Nós vamos voltar agora rapidamente pra cá E olha só, apareceu aqui Klein Nós vamos apertar aqui em cima E vai aparecer aqui pra gente que nós ganhamos o emblema Que no caso é esse perfeito acessório Vou mostrar aqui pra vocês agora Ele fica em acessório de cintura Olha só que fofura, gente Ele é muito lindo, muito fofo E dá pra fazer vários e vários looks com ele Me diz aí o que que você achou disso